Conheça os benefícios do óleo de girassol para sua família. O óleo de girassol ajuda a emagrecer e também é muito utilizado em produtos cosméticos, pois ajuda a hidratar a pele e os cabelos. Existem dois tipos de óleo de girassol, o refinado e o não refinado, sendo o último mais indicado, pois não ocorre a perda de nutrientes. Veja a lista de benefícios do óleo de girassol. 1. Prevenção do câncer. Existe uma grande quantidade de vitamina E no óleo de girassol, que possui propriedades antioxidantes que auxiliam na eliminação de radicais livres do nosso organismo. De acordo com pesquisas, o óleo de girassol previne câncer de cólon, câncer de pele, câncer de útero e câncer de pulmão. 2. Saúde da pele e dos cabelos. Por conter uma grande quantidade de vitamina E, o óleo de girassol se torna um hidratante natural, protegendo a pele contra os efeitos nocivos dos raios solares. Além disso, este, o girassol, ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Pessoas que sofrem com acne encontram neste produto um aliado, pois ele faz com que ocorra uma rápida cicatrização das espinhas. 3. Defesa do organismo. Isto ocorre porque a vitamina realiza proteção e regeneração das células da pele. Assim, muitos vírus e bactérias ficam impedidos de atacar nosso organismo. Com isso, diminui a ocorrência de infecções nas pessoas. Além disso, mamães que têm filhos prematuros devem consumir óleo de girassol, garantindo assim a saúde da criança que pode sofrer com o sistema imunológico debilitado. 4. Ação anti-inflamatória. Pessoas que sofrem de asma, artrite e reumatismos têm encontrado no óleo de girassol um aliado, pois o produto se torna um remédio natural para essas doenças. Isso acontece porque existe uma grande quantidade de componentes neste óleo que possuem propriedades anti-inflamatórias. 5. Saúde do coração. O óleo de girassol é rico em gorduras poliinsaturadas, ômega 6 e monoinsaturadas. Desta forma, ele passa a ser benéfico para a saúde do coração, o que diferencia o produto de outros óleos. Com isso, ocorre um aumento do bom colesterol e a diminuição do colesterol ruim na corrente sanguínea. Desta forma, as pessoas passam a ter menos problemas cardíacos, como infartos e ataques cardíacos. Comece já a utilizar este produto no preparo de alimentos. Compartilhe os benefícios do óleo de girassol nas redes sociais com seus amigos. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até breve! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma